Conhecer a vida dos santos é uma das melhores formas de aprofundar a nossa própria espiritualidade. Agora, e se você pudesse conhecê-las pelo cinema? Embora sejam pouco conhecidos, existem muitos bons filmes que retratam a vida dos santos. Pensando nisso, preparamos uma seleção de ficções e documentários que apresentam algumas das personalidades mais importantes da Igreja e do mundo no século XX. Essa é a lista com os seis melhores filmes sobre santos do século XX. O filme Renascer mostra o testemunho de diversas pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas pelo contato com o padre Pio de Pio Tretina. Jovens, idosos, homens, mulheres, em cada uma vemos o drama humano ser materializado. Como um farol, o santo projeta uma luz firme e incessante para aqueles que se encontram perdidos em águas turbulentas. Ao reunir esses relatos, o filme Renascer se apresenta como um mapa para quem também procura pisar em terra firme. Uma Vida por Uma Vida, de 1991. O filme conta a história de São Maximiliano Maria Koube, particularmente dos seus últimos momentos. No ano de 1941, foi aprisionado no campo de concentração nazista de Auschwitz, onde acabou se sacrificando para salvar a vida de outro prisioneiro. No filme, conhecemos sua história a partir de relatos recolhidos por um prisioneiro que ficaria intrigado por ela. Como podia haver em Auschwitz alguém como o padre? Divina Misericórdia, a Vida de Santa Faustina, de 2016. O documentário apresenta episódios da biografia de Santa Faustina. Acompanhamos especialmente o impacto que a jovem polonesa e a sua mensagem divina exerceram em dois papados e na vida de muitos religiosos e leigos. Narrado pelo ator Jim Caviziel, de A Paixão de Cristo, o filme costura depoimentos de indivíduos que encontraram no exemplo de Santa Faustina e na devoção à Divina Misericórdia, caminhos pelos quais preencher suas vidas de sentido. Ambientadas nos Estados Unidos e em Ruanda, as histórias a que assistimos são marcadas pela resiliência em face de grandes sofrimentos. Resiliência motivada por uma irrestrita confiança em Deus e inspirada pela sagrada imagem de Jesus Cristo. Fátima, de 1997. No ano de 1917, em Fátima, no centro de Portugal, a Virgem Maria aparece para a pequena Lúcia e seus primos mais novos, Jacinta e Francisco. Enquanto a notícia se espalha, atraindo ao vilarejo milhares de fiéis desejosos de receber as bênçãos de Nossa Senhora, os três pastorinhos sofrem perseguições de autoridades anticatólicas. Com o apoio de seus familiares e dos piedosos habitantes do vilarejo, as crianças resistem às investidas das autoridades e presenciam, no dia prometido pela Virgem, o acontecimento espetacular e arrebatador. Canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, Jacinta e Francisco são os mais jovens santos não mártires da Igreja Católica. O processo de beatificação da irmã Lúcia está em andamento, tendo iniciado apenas três anos após sua morte, em 2005. Madre Teresa, de 2003 Apesar do porte frágil e franzino, a marca de Madre Teresa era sua agilidade. No filme, suaves movimentos de câmera seguem os passos da personagem, como se quisesse demonstrar que, diante do sofrimento do próximo, não há tempo a perder. Há uma cena em que Madre Teresa diz a um médico que está preocupado com a saúde dela. Para descansar, tenho a eternidade. Infatigável, ela ama os que não são amados, os que têm sede física e espiritual. É uma história que nos mostra como, em meio às dores, um espírito forte pode se transformar num contagiante exemplo de presença. A salvação de um continente, de 2006 Ao assistir esse documentário, compreendemos a dimensão do impacto provocado por São João Paulo II. Na luta pela liberdade enfrentada por vários países da Europa, que durante décadas padeceram sob o totalitarismo comunista. Numa circunstância em que a verdade era sufocada e apenas sussurrada por poucos que se atreviam a proclamá-la, São João Paulo II brilhava como o líder que a vocalizava publicamente. Escutando suas palavras, multidões redescobriam a dignidade que lhes foram roubada, assim como o ânimo para defendê-la. Por meio de uma vasta coleção de imagens de arquivo e entrevistas com testemunhas e estudiosos dos fatos narrados, o filme mostra o poder da verdadeira fé, uma força capaz de mover montanhas e derrubar muros, que muitas vezes são considerados impossíveis de derrubar. Todos os filmes dessa lista estão disponíveis na Lumine. Música